Impossível respirar Não consigo mais ficar aqui Tanta vida pra viver Tantos sonhos a realizar Tanto amor pra se amar Deve haver algum lugar Onde o tempo passe devagar Onde eu possa descansar Não vou perder mais tempo Não dá pra continuar Sofrendo a vida inteira Não vou viver aflito Não há mais o que esperar Vou pra Miguel Pereira Subo a serra devagar Tanto verde, tanto ar A montanha me abraçou Sinto mais perto de Deus Invadido pela paz Tô chegando no lugar Onde o tempo passa devagar Onde eu posso descansar Não vou perder mais tempo Não dá pra continuar Sofrendo a vida inteira Não vou viver aflito Não há mais o que esperar Vou pra Miguel Pereira O lago Javari E as cachoeiras Pela beleza da obra Eu reconheço o autor No calçadão do viol Rostos sorridentes Buscam meu olhar Gente boa essa daqui Dá vontade de sorrir Dá vontade de ficar Não há mais o que esperar De Conrado até Partir Da cidade a Florir Encontrei o meu lugar Não vou perder mais tempo Não dá pra continuar Sofrendo a vida inteira Não vou viver aflito Não há mais o que esperar Vou pra Miguel Pereira Não há mais o que esperar